A UNMIS, Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, acaba de inaugurar um novo campo próximo à sua base na cidade de Malakal, para proteger os sul-sudaneses do ciclo de violência que afeta a nação mais jovem do mundo. As novas instalações irão aliviar a superlotação dentro do campo principal da missão, que atualmente abriga em torno de 19 mil pessoas. Nós podemos melhorar as condições aqui e nós podemos melhorar as condições onde eles estão agora passando. A segurança é a razão por que os IDPs vêm à UNMIS. E a nossa primeira responsabilidade é garantir que onde eles estão é uma área segura e uma área segura. Capaz de acomodar 9 mil pessoas, o novo campo estará sob o cuidado das forças de paz da ONU. A proteção de civis tem sido uma das prioridades da organização no país, que vive uma crescente crise humanitária desde dezembro do ano passado. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.